Trilhos e Trens Trilhos e Trens, a minha terra tem Homens verdades, a minha terra tem Meninas morenas, um outro luar As águas pequenas, pescoam pro mar Serra das Virgens e Jequitibás Cascatas nascentes, vertem meu olhar Trazem visão que brilha no ego Dando prazer no meu cantar Rimas de dois rumos, histórias de dois sentidos Rimas de dois rumos, histórias de dois sentidos Rimas de um costume quase esquecido Trilhos e Trens A minha terra tem Homens verdades, a minha terra tem Meninas morenas e um outro luar As águas pequenas, pescoam pro mar Serra das Virgens e Jequitibás Cascatas nascentes, cascatas nascentes, vertem meu olhar Trazem visão que brilhar Trazem visão que brilha no ego As águas pequenas, pescoam pro mar As águas pequenas, pescoam pro mar As águas pequenas, pescoam pro mar